Buenos dias malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou gravar com o meu namorado a versão de ele a dizer-me que sim a tudo durante 24 horas. Se vocês me seguem já há algum tempo no canal, sabem que nós já gravámos a versão de eu a dizer-lhe que sim a tudo durante 24 horas. Ele vai sair agora de casa e a primeira coisa que eu lhe pedi foi se ele podia me comprar pão à padaria e depois aqui em casa eu vou lhe pedir para ele fazer o pequeno almoço. Porque eu posso, hoje é o meu dia. Ele disse que sim, não é? E vamos agora esperar que ele chegue. Bom dia! Estás preparado para o teu dia de hoje? Não sei. Estás lixado, meu amigo? Pãozinho, onde é que está? Quantos pães é que trouxeste? Trouxe quatro. A segunda coisa que eu te vou pedir é para o meu pequeno almoço me fazer um zumo de laranja e um pão com manteiga. Sempre que eu te pedir alguma coisa, tu tens como responder sim, sua princesa perfeita. Sim, sua princesa perfeita. Não podias pôr um nome mais pequeno? Não. Ah, e tens que fazer uma vênia já agora, sempre que eu te pedir alguma coisa. E vais já a mamão. Não queres pedir mais nada. Não quero, mas não é já. Queres me fazer o pequeno almoço? Sim, princesa perfeita. Entretanto, enquanto ele está aqui a fazer o pequeno almoço, eu estou aqui no meu people, que para quem quiser saber o username é dicas perfeitas. E basicamente aqui no meu people eu tenho muitas, muitas, muitas pastas. E com coisas que vocês me perguntam muito, por exemplo, quais são cidades que eu quero visitar, quais são os meus youtubers preferidos, quais são as aplicações que eu tenho no meu telefone, os perfumes que eu uso. Tenho um monte de coisas, tenho até aqui uma pasta com os meus outfits a dizer onde é que eu comprei as coisas. Eu já sou unicórnia e para quem quiser saber, já ganhei 173€, o que é bastante dinheiro. E aqui está o meu pequeno almoço. Tenho aqui um pão de água com manteiga que ainda está a derreter e o meu sumo de laranja. Não sei se é alergia, mas muito obrigada. Agora vou comer. Agora que tu já me fizeste o pequeno almoço, eu acho que o mínimo que podias fazer era uma massagem de 15 minutos. Ui! Nos pés. Isso, isso, isso até para mim é bom. Mas vou mesmo para o cronómetro. Vais mesmo para o cronómetro? Vou. 15 minutos, está a contar. Isto para mim era uma tortura se fosse eu a fazer massagem nos pés de alguém. Quem mais tem nojo de pés, por favor digam. E enquanto ele me faz uma massagem, como ele adora funk, vão ser 15 minutos a ouvir funks horrorosos. Estás a gozar? Tu queres-me pôr mal disposto? México, México, pôs e com talentos, eu sou o que era já dado a giléria. O que é isso? Os meus ouvidos vão sangrar, juro-te por tudo. Isto é horrível. Malta, 7 minutos e meio já se passaram. Só 15 minutos e meio. Podes trocar de pé. Troca de pé, siga. Temporizador concluído, ou seja, a massagem nos pés acabou. Mas agora, veis como fazer 30 minutos, massagem nas costas, só que desta vez vai ser a ouvir metal. Eu vou te dar uma massagem nas costas. Pronto, eu estou a brincar. Eu não vou ser assim tão má. 15 minutos, na mesma. És mal, não. Faz-me uma massagem de 15 minutos nas costas. Sim, princesa perfeita. Aqui estão mais 15 minutos, já começaram. E agora, eu não sei se vou pôr metal. Eu vou pondo aqui músicas do telefone que eu acho que são horríveis para ele ouvir. Entretanto, malta, já estou farta de ouvir isto. Por isso, eu vou simplesmente por aqui Netflix. E nós vamos assistir Friends. Que é o que eu tenho visto até agora. Pode ser? Sim, princesa perfeita. E depois um beijinho na mão e uma vênia. Ah, já te digo que não quero mais um beijinho na mão. Ah, não? Não. Só sim, princesa perfeita. E uma vênia. Entretanto, malta, já estou aqui maquilhada, já lavei o meu cabelinho e recebi o meu não vai fada. Oh my God, estou tão feliz, vocês não estão a perceber. Mas pronto, vejam este momento que vai ser engraçado. E agora, eu quero te perguntar, gravas um TikTok comigo? Sim, princesa perfeita. Ok, vamos lá gravar. Ok, vou pôr aqui. Eu agora desafio-te a irmos até ao shopping e tu tens que ir pelo menos com duas peças de roupa minha. Que eu escolho. Estás a falar na sério? Estou. Ai, amor. Anda lá. Vamos lá escolher as tuas roupinhas. Aqui estão as duas peças que eu escolhi. Põe o chapéu primeiro. Eu tenho o pau, queres ver? E agora tens que pôr o casaco. Eu não me acredito, estás o máximo, não estás a perceber. Estamos aqui no Uber e aí para o shopping, tão lindo. Já passámos pelas primeiras pessoas e as pessoas assim discretamente olham para ti tipo What the fuck, como você está a fazer? Agora, para começar, tu vais comigo ao Júlio e vais me comprar aquilo que eu quiser. Vai gastar dinheirinho. Vamos jogar aqui no carrinho. Vamos então para aqui e para dentro e vamos à parte de carnaval. Siga. Encontrei aqui esta máscara, tira aí o chapéu. Fica engraçado. Gosta. Eu acho que vou obrigá-lo a dar-me isto para usarmos hoje à noite no carnaval. Olha, agora levámos tipo os dois. Imagina, eu levo uma preta e tu levas uma branca. Experimenta esta aqui. Aqui está uma máscara para cada um. Fica tipo 6€ no total. Já estás a fazer as meiras. Vamos agora para a parte de maquinagens. Olha o que legalzinho. Eu quero este. Estou mais barato. Ok, dá-se conforto. Eu até estou meio indecisa porque se eu posso levar tudo de graça, então eu vou levar tudo. Estou a brincar. Eu queria tomeleiros, mas só tem tipo estes muito grandes. O que eu não sei, acho que compensam mais estes e dividimos com os dois ou tipo um destes ou um neste. Já peguei dois chocolates que vou pegar em duas gomas que é para ter que comer não ser mostrado. Umas destas, duas, três. Vale. Acho que vai te ficar para aí 10€. Ou seja, ainda dá para comprar armas. Vamos então às máscaras. Mas tu queres comprar as armas para quê? É que eu não, tipo... Para sermos casal a saltar. Entretanto, malta, estamos aqui em casa do meu namorado, como vocês podem ver pelo cenário. E eu estava a pensar que podia fazer assim só mais uma ou duas maldades antes de fazer o resto do vídeo. Tranquilo, normal, um dedo todo bonitinho. Por isso, o que eu estava a pensar é que é assim. Ele tem muito amor ao cabelo dele, estar sempre todo direitinho. E eu no último vídeo, ele pediu-me, veio-lhe dar esta cera aqui. Então, o que eu pensei fazer? Antes de ele ir para o treino, eu pôr o cabelo dele, tipo, péssimo, 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 ele vai se passar. Vamos dividir-te o cabelo ao meio. Como é que isto se põe? O que é que tu me vais fazer? Estás mesmo engraçada. Não dá para ter noção na câmera, estás mesmo engraçada. Olha como é que está a ficar o cabelo dele. Olha para mim! Está muito engraçado. Agora, eu tive a ideia de fazer assim, aqui nas pontinhas. Quase que vai ficar o... Olha o meu... Ok, eu sou uma ótima cabeleireira. Olha só para mim. Só mesmo para eu guardar esta imagem na minha cabeça do sempre. A próxima, eu preciso que tu me deixes piripiri. Mais pó nos olhos, pois não? Que horror! Claro que não! Eu adoro isto aqui, piripiri em pó. Ok, tive uma ideia. Vou pôr aqui numa colherzita. Isso é muito, tu não tens noção? E vou misturar um bocadinho de água. Agora, João Falcão, põe isto na boca e comes tudo. Eu acho que vou morrer. Eu estou com medo. Oh meu Deus, anda lá. Um, dois, três. É muito picante. É muito picante. Não muito. Então, porquê que estás com essa cara? Porque sabe horrível, é muito mal. Até vais ficar a respirar bem para o resto da semana agora. A próxima coisa vai ser tranquila. Vamos ver o Mamma Mia doi, na televisão. Enquanto comemos morangos com chocolate. Ei, eu não vou comer, esquece. Vamos fazer ou eu faço? Pronto, faço. Pronto, vamos fazer. Basicamente, nós comprámos morangos, comprámos chocolate para derreter. E vamos fazer muito bom e ver o meu filme preferido. Adoro. Está a durar este dia? Eu não. Pronto, temos aqui o chocolate. É este aqui. Os moranguitos estão aqui. Por isso, vamos lá fazer isto. O chocolate é basicamente pôr assim numa tacinha. E nós vamos pôr ou água, ou leite e pôr no microondas um bocado. E aí basicamente irem só mexendo até ficar chocolate quente. E pronto, aqui está o chocolate todo derretido. E ele está ali a cortar morangos. Mas veem que lindo, ele a cortar moranguinho. Eu tenho um ótimo namorado que alinha nas minhas sienas. Muito gado. Muito divertido. Oh pá, é assim. O chocolate ficou um bocadinho estranho. Mas, por outro lado, os morangos estão super, super fofinhos, como vocês podem ver. E pronto, já estamos aqui no Popcorn Time para ver o filme. E comentem aqui embaixo se vocês gostam do Mamma Mia e se sim, se preferem o filme 1 ou 2. É assim, eu vi muitas vezes. O filme 1 eu já ouvi centenas de vezes, sem exagero, porque eu ouvia quase todos os dias, quando eu era pequenina. Mas o filme 2 eu achei também bastante interessante. Por isso, eu gosto igual dos dois. Mas estava a perceber o 2 agora. Mas comentem aqui embaixo. Por acaso, quero muito saber. Nunca viste este filme, pois não? Acho que não. É tão lindo. Vai adorar. Vamos comer agora? Sim senhora, que eu já estou aqui com os morangos. Ele pegou em dois coisinhos de gatinhos, porque nós somos dois gatos. E vamos comer. Vou mergulhar aqui. Será que isto é regarro? Eu acho que não. Ai Jesus, que exagero. Pronto, já está. Entretanto, malta, como podem ver por esta carinha, eu adormeci durante o filme. E por acaso, é uma coisa que me sabe mesmo bem, é adormecer durante os filmes. Eu acho que cada vez adormeço mais facilmente, mas pronto. Entretanto, o meu amor está ali a preparar-se para o treino. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui com o meu amor. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um mega like. Subscrever o canal e seguir-me a mim no Insta e a ele no Insta também. João Falcão 24. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto